E fala galera, Matibon online, hoje vocês gostam de receber um vídeo de primeiras impressões Dessa vez com a nova série de Netflix, Tim Catelyn E galera, essa é uma série mais infantil, vocês devem estar vendo assim Pô Timon, que também é uma série de Snipe? Mas galera, a Netflix me recomendou demais, tá ligado? Então eu pensei, cara, vou dar uma chance, vou dar uma olhada E realmente valeu a pena galera, ela sim é uma série infantil Então, não espere uma pegada tipo, ah meu Deus, que série fantástica, que série incrível Se você estiver esperando muito, mas não, é uma série boa, uma série, como posso dizer? Uma série que me lembrou muito, Disney Channel, aquela série antiga Hannah Montana, Zack Code, Feiticeiros, tá ligado? É uma série que me lembrou muito disso, logicamente não se compara com aquelas séries, mas lembrou bastante disso E é uma série, bem como eu posso falar, bem sincera, tá ligado galera? Bom, ela se trata da Katie, que é uma socialite, bem famosa, faz tinta de shows, programas, etc, etc E ela acaba tendo, não acidente não, ela entra com um carro numa loja Então ela é condenada pela juíza a cumprir, sei lá quanto tempo, não esqueci agora o tempo certo Mas ela, há um tempo de serviço comunitário Ninguém só entendeu, tá ligado? Ela achou que a comunidade ia servir ela, tá ligado? Tipo, essas são as novas das piadinhas, tá ligado? Mas piadinha é meio besta, galera Tipo, mas a piada é tão besta, tão besta galera, que é engraçada Aí você vai falando, mas de mal, isso é muito ruim Não é galera, é bom galera, a piada é bom, a piada é engraçada demais Tá ligado? Porque mano, cara, a piada foi tão besta que eu achei muita graça, tá ligado? Mano, a piada são só piadas bestas e que cara, tipo, me fizeram rir demais Porque a piada é óbvia, tu já sabe pra ser aquilo uma piada e cara, tu vem aqui e tu fala Nossa, não acredito nisso e tu já acha graça, mano, tá ligado? E tipo, mano, aí ela vai, a partir disso, ela vai pra uma escola Que ela vai ser uma instrutora, uma supervisora, algo do gênero assim De um grupo de escoteiros, tá ligado? Lógico que tipo, não combina, tá ligado, mano? Porque logicamente, pra socialite, grupo de escoteiros Um passeio pra floresta, essas coisas, tá ligado? Lógico que só ela também, acho que nem sei se tem escoteiros aqui no Brasil Nem sei se tem isso aqui E tipo, logicamente lá no grupo de escoteiros Cada, tipo, aluna ali tem essa personalidade Cara, tem uma menina que eu não lembro o nome dela, foi mal, galera Tipo assim, ela é totalmente contra a Kylie estar lá Tipo, me confiei um pouco nela e logicamente tá certo se não confiar E tipo, mano, só que isso é o que desperta a vontade da Kylie de ficar Porque quando o pessoal duvida dela, ela fala que não, isso agora eu vou fazer, tá ligado? É meio que isso E isso foi o que mais motivou ela ficar, tipo, lá com os escoteiros E, cara, pra mim o melhor personagem que tem nessa série todinha É o Ray Ray Que é um molequinho lá que é mega fã da Kylie Ele é obsessivo por ela Até demais, né, cara Ele chega a ser sinistro, tipo, muito engraçado Mano, todos os S&RDs são engraçados pra mim Tudo que ele fala eu achei graça Porque tipo, mano, ele é tipo um fã fanático, tá ligado? Literalmente, é muito engraçado ele falando, mano Tudo que ele fala, tem uma vez que ele tá falando Nossa, tipo, é gente como a gente, tá ligado, mano? E a maior coisa, a maior coisa beija, tá ligado? Uma mãe de notícia que eu tava falando lá E tipo, cara, isso eu achei muito engraçado É muito hilário Pra mim, mano, é uma série que se tu tiver com um tempo livre Vale a pena até que dá uma chance, galera Porque tipo, tem só uma parte, se não me engano, são cinco episódios só E cada episódio tem vinte e poucos minutos, galera E tipo, se tu tirar a abertura, galera, vai dar... sei lá, mano Acho que uns vinte e três minutos, mais ou menos É, vinte e três minutos, acho, mais ou menos Então, galera, tu assiste três episódios em questão de uma hora e pouquinho, mano Três episódios, então, galera, porra Vale a pena, tá ligado? Tu tá terminando de assistir a série em duas horas, basicamente É tipo isso Se tiver um tempo livre, vai dar pra conferir, galera É bom, é bom É uma série, logicamente, pro público-alvo Infanto-juvenil E eu sei Eu já até vi uma galera falando E tipo, que a série Ah, meu Deus A série tem uns cenários horríveis Ela só parece que ela só ligou um galpão Ficou trocando isso e aquilo, isso e aquilo E, porra, galera, tipo É, basicamente, igual a série antigamente Só tinha um cenário e ficava trocando o cenário E, basicamente, pra que precisava de mais do que isso, mano? A série é feita pra isso e tal E, pra mim, foi, tipo, genuinamente bom ter esse cenário, tá ligado? Porque, tipo Não precisava ter mais do que aquilo E, basicamente, é isso, tá ligado? Porque, basicamente, é ataque da escola, aí cortou, tentava na floresta, tá ligado? Não precisava ter uma transmissão pra isso Porque a série é uma série infantil Quem é público-alvo não quer ter uma... Ah, não quer ter uma instalação de saco, tá ligado? Quer ver, tipo Quem tá ali quer só assistindo Quer só achar graça, é isso, mano Tá ligado? Tipo Tô aqui na floresta, tá aqui Ah, bola pra floresta Beleza, cortou, floresta E é isso, mano É uma série dinâmica, é uma série engraçada A pegada da série é essa A proposta da série foi essa E a série cumpriu isso Pra mim é uma série boa por causa disso, galera Eu não sou público-alvo da série Logicamente, pra mim, eu não acharia uma série incrível Porque eu não sou público-alvo Mas, basicamente, quem é público-alvo deve ter curtido demais essa série E, bom, galera, essa foi a minha opinião Se gostou desse seu like Não se inscreva, não se inscreva Se inscreva, compartilhe o seu vídeo, galera Pra ajudar cada vídeo no canal a crescer E é isso, galera Valeu, falou